A reunião está sendo gravada. Cuidado, tá certo? Bem, pessoal, queria dar as boas-vindas a todos aqui. Meu nome é Bruno Souza, eu sou o presidente do Soujava. É um grande prazer estar com vocês todos aqui. A Tala está brincando aqui, mas o Soujava é uma ONG oficial. A gente tem uma diretoria, é marcada demais. E essa diretoria está presente aqui hoje. Então, a gente tem a nossa tesoureira, a Karina. Você vai dar um oizinho para o mundo aí, Carla. A gente tem aqui o nosso vice-presidente, o Otávio Santana. Dá um oizinho aí, Otávio. Certo? Então, a diretoria oficial do Soujava está aqui presente. E a gente também está aqui com o Elio Moraes, que é um diretor do Soujava, que tem organizado os eventos e demais. E eu queria também estar, então, sendo todos bem-vindos. Eu queria dar as boas-vindas a todos aqui no online, que a gente tem uma câmera ali. Então, bom dia, boa noite a todos que nos assinam no online, ou assinam gravado depois. E eu queria falar, além desse evento especial aqui, é o pessoal da Cisco, que está nos recebendo. Vamos dar um palmo aqui. O Elio está nos recebendo aqui com muito carinho. O Elio está nos recebendo aqui com muito carinho. Também vai dar a palestra hoje aqui para a gente. Então, Elio, diz uma coisa. O que você acha que é importante para a Cisco estar envolvida com a comunidade Java? O que você acha que é importante para a comunidade Java estar aqui dentro da Cisco? Bom, a Cisco, historicamente, é uma empresa de hardware. Então, acho que todo mundo conhece a Cisco porque a gente faz network muito bem. Mas é muito difícil que as pessoas falem assim, cara, a Cisco tem software. Que software que a Cisco faz? Então, eu acho que estar recebendo aqui vocês é para mostrar um pouco. Inclusive, como você falou, eu vou falar um pouquinho para vocês. Vou mostrar um pouco dos softwares que a gente tem, que é o FDM. Mas, enfim, para a gente é muito legal estar inserido nesse contexto. Enquanto, sei lá, vocês vão lembrar, precisando de alguma coisa, referência de software, para também vocês usarem e contarem com a Cisco. Muito obrigado. Então, o seu Java, a gente faz um trabalho muito próximo das empresas. A gente gosta de fazer isso, vamos fazer aqui, visitar as empresas. Então, se você quiser levar o seu Java para a sua empresa, pode falar com a gente, pode estar em contato. Ou com a gente aqui, ou através do site, pode mandar e ver para a gente. Ou nas redes sociais, arroba soujava. Se você não segue... Você quer ser computador? Posso? É, tem um browser aberto. Tem um browser aberto aqui. Então, se você vier aqui no soujava, soujava.org.br, você é o seu site do soujava, ou você pode também procurar aqui no Twitter, barra soujava. Certo? Então, a gente está nas redes sociais, estamos também no Facebook, estamos no Instagram, não tem Instagram, não tem? Acho que não tem. Acho que tem Instagram. Certo. Então, assim, nas todas as redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode ficar à vontade. Se você quiser ser palestrante no evento, você também é super bem-vindo. Então, você pode estar em contato com a gente, submeter a uma proposta de palestra, para a gente participar. Além disso, o soujava ajuda a organizar os principais eventos relacionados à tecnologia Java no Brasil. A gente participa, particularmente, com o TDC do Developer Conference, onde a gente é responsável por várias trilhas do evento, várias trilhas relacionadas à Java no evento. A gente também participa muito próximo do QCOM, onde no ano passado a gente fez o primeiro evento de comunidade do QCOM. A gente organizou a participação da comunidade Java no QCOM e vários outros eventos. Certo? A gente faz uma participação... Vocês estão vendo? A gente pode entrar aqui, pessoal. A gente faz um trabalho muito bacana de ajudar os brasileiros a participar de eventos internacionais. Está meio difícil nesse momento, os eventos internacionais estão sendo cancelados, mas tudo bem. Mas a gente faz trabalho também, então, se você quer ser palestrante internacional, a gente também participa disso. Tem alguém? Pessoal online, é muito obrigado. Online, mas se mantendo mudo, para a gente poder... Porque a sua voz é mais alta do que a minha aqui. Está certo? Bem, pessoal, não sei mais delongas. Muitíssimo obrigado. Você tem que começar agora? Vai começar? Então, eu queria começar a nossa primeira palestra. Hoje nós vamos ter uma palestra do Helio Moraes, vamos ter uma palestra do Hélio, e vamos ter uma palestra do Otávio. A gente também vai discutir um pouco de carreira com vocês aqui. Vai ser um evento bastante... Com muito conteúdo, com muita coisa bacana. A nossa expectativa é que a gente vá até às 10 horas, Então, para a gente orar na pizza, deve ser corta às 10 horas, não é isso? Sim, assim que a gente vai acabar, a gente vai estar chegando a pizza, cerveja e refrigerante, para quem não bebe. Pizza, cerveja e refrigerante, para quem não bebe. Quem bebe, não bebe nada. Você não percebeu, eu estava fazendo uma piada no nível do Otávio. Essa vai pegar, hein? Essa vai pegar. Bem, pessoal, eu queria dizer para vocês que a gente tem aqui o Helio Tarsif, que é um especialista. A gente tem o Helio Moraes, que acabou... Posso falar isso já? Já para o público, né? O Helio acabou de entrar na Red Hat, o carro dele começou desde ontem, está certo? Então, a gente está aqui. Eu vou falar do Helio Jajá. Mas a gente também está aqui com o Otávio Santana, que é um dos comits do OVJTK. Se você usa Java, se você usa a máquina virtual Java, você está rodando o código do Otávio. Então, vamos aproveitar bastante. Poupa aí, galera. Se der alguma coisa errada, pode colocar para nele. Então, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente fazer bastante network, conversar com essas pessoas. Não fica só assistindo. Na hora do intervalo, vem conversar, que é uma oportunidade muito bacana. Bem, com vocês, meu grande amigo. Nem sei que vão apresentar ele agora, porque ele acabou de mudar de emprego, mas eu vou apresentar ele sem nada a ver com emprego, porque o Helio é um grande amigo. A gente já faz... A gente dá palestras juntos, a gente organiza eventos juntos já há bastante tempo. O Helio foi um cara que entrou em contato comigo há um tempo atrás para que eu ajudasse ele a dar uns passos na carreira. E ele abraçou a oportunidade, que é uma coisa muito bacana. Quando a gente fala de networking, você conhece uma pessoa, você tem um contato com uma pessoa. E o Helio abraçou a oportunidade. E a gente começou a fazer palestras juntos, fizemos eventos juntos, viajamos para vários lugares juntos. Criamos uma boa amizade. É um cara fantástico, super especialista, é o responsável dentro do Sol Java, pelo nosso contato com o Java E. Tem um projeto fantástico, o Java E Next, onde a gente entrevistou os principais desenvolvedores Java E do mercado, e nos ajuda a representar aí, no contato com a Equipe Foundation. Então, é diretor do Sol Java, com vocês, Helio Moraes. É bom você ter um amigo apresentando aqui. Vai, dá essa moral. Galera, obrigado, primeira coisa, para todos que estão aqui. Como o Bruno falou, é meu segundo dia no Red Hat, então, minha primeira palestra com o Red Hat, então, sejam bem-vindos a todos. E aí já ficou um negócio, vocês falam assim, pô, mas você vai falar de graal, graal da hora, que isso é da hora, na média de gente. É um bom momento até para explicar esse tipo de coisa, porque, assim, e essa é uma palestra que talvez alguns tenham visto já falar sobre isso, mas eu vou fazer a versão só live com, hoje, zero slides, tanto que meu nome já está na minha colinha, a colinha está para baixo, então, eu coloquei aqui mesmo o slide. Mas tem um negócio interessante, eu já indo direto para o grau VM. Quem já usou o grau VM, fez alguma coisa, quem não sabe o que é o grau VM, faz inteiro que se trata. Ótimo. Nunca vi a música do grau. É, o Otávio conhece a música do grau. Canta aí. Quem nem, como é que eu? O grau tem que ter posição, né? Tem que ter posição. Tudo bem, depois... Gente, é o seguinte. Java, ok? Aí tem a JVM. Beleza? JVM, se rodar a JVM, tem que ter JVM. O grau começou como um projeto para se criar... Ele não começou como uma nova JVM, mas ele se tornou uma nova JVM. Então, vamos falar um pouquinho de histórico, né? Dentro da JVM, você tem um cara que é o JT compiler. O JT time compiler. O que o JT time compiler faz? Em tempo de execução, ele pega aquele seu bytecode, que você compilou, gerou um código intermediário para ser interpretado, ele pega esse código e transforma isso em linguagem de máquina, para que você possa roubar o seu código. E uma coisa que ele faz também, que é muito bacana, que é em tempo de execução, ele melhora isso. Então, ele vê uma chamada frequente, por exemplo, assim, bom, essa chamada aqui, eu posso mudar aqui a ordem de processamento das minhas árvores lá, de requisições, enfim, de instruções, para que esse código rode melhor. Então, lá na época do Sunlabs, e o Bruno estava na Sunlabs na época, eles criaram dentro da Sunlabs um projeto para criar um novo JT compiler. Ao longo do tempo, esse projeto foi crescendo, foi crescendo, nasceram outros módulos, que eu vou mencionar um pouco para vocês, e isso se tornou uma nova máquina virtual, que é o GrowVM, que tem um monte de coisa junto, além do JT compiler. E é, sim, um projeto da Oracle, na hora que eu comprei a Sunlabs, esse cara veio junto no Sunlabs. E, mas é um projeto open source, e tem uma coisa muito interessante, que foi anunciada há cerca de duas semanas, que é um advisory board do GrowVM. Então, o que é isso? É um board, não um conselho, digamos assim. E quem são os membros desse conselho do projeto? Tem esse cara aqui da Amazon, o Bernie Meds, que eu não conheço, tem um cara da Microdoc, o Bruno Cabaleiro, tem o Chris Eaton, que foi um dos principais mentores do projeto, que está na Shopify hoje. Tem o Chris Ellinger, que alguns conhecem, é do Twitter. Tem esse cara aqui, Fábio Nifels, da Rastro Institute. Tem o Grammy Horscher, que foi o cara que criou o Micronaut. Tem o Johan Vos, que é da Gloom, Java Champion. Tem um cara da Red Hat, que é um dos criadores do Parcos, o Max Anderson. Tem um cara do Neo4j, o Macro's Hunger. Um cara da Pivotal, o cara, obviamente, da hora, o Canelo Thomas, que ele é o diretor responsável. E um cara aqui da Orgão Tecnológica. Ou seja, é um projeto que cada vez mais está aberto. Então, assim como o PJTDK, que você tem um monte de empresas colaborando e investindo, etc. Então, o Graal não é diferente. Gente, como eu disse, vamos ao que interessa, vamos à parte divertida da história. Quando eu falo de GraalVM, eu gosto de falar de três pilares, que é onde ele mais atua, onde ele mais ataca. O primeiro pilar, é o pilar de performance. Por quê? Hoje, para você ter uma linguagem de alta performance no mercado, normalmente é uma linguagem que tem um alto grau de investimento. Deixa eu tirar as minhas atenções para não chamar a atenção. Nossa, que eu não me batia a cabeça. É uma linguagem que tem alto grau de investimento. Então, normalmente, a gente tem alta performance. E a proposta do projeto do GraalVM como concepção é que você possa ter a mesma performance para qualquer linguagem. O segundo pilar que eu falo sobre GraalVM é no sentido de ferramentas, de tudo. Normalmente, você também tem ferramentas boas para as linguagens de alto investimento e tem um outro problema que é cada linguagem tem sua própria ferramenta. Ninguém nunca viu isso como um problema até então, mas o problema é que, se você tem uma ferramenta muito legal, você não pode usar em qualquer linguagem porque ela foi feita só para aquela linguagem. E uma das propostas do Graal também é você poder ter ferramentas compartilhadas entre as linguagens. E um outro, terceiro ponto, dos pilares, que é interapelabilidade ou programação poliglópica. Por quê? Para você ter comunicação hoje entre linguagens diferentes, você precisa ter serialização que é um negócio caro. Aliás, o programador Java não morre, ele é serializado. não é piada. Na verdade, é até triste. Muito bem. Então, assim, você precisa ter serialização que é um negócio caro. E a ideia do GraalVM é que você tenha zero overhead para ter interoperabilidade entre linguagens. E tudo isso eu vou mostrar aqui agora como é que a gente faz. Eu esqueci de pôr meu timer, então eu acho que eu já gasto isso com o uso. Então, vamos lá, gente. Essa palestra, as coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, ela está... Alguém? Posso seguir? Ela é baseada nesse artigo aqui. Eu falei para vocês de um, do Advisory Board, um dos membros do Advisory Board, esse cara aqui, Chris Hita, e ele tem esse artigo que é o Top 10 Things to Do with GraalVM. Então, depois eu passo o link para vocês. Ele é um artigo bem interessante onde ele dá várias coisas bacanas que dá para você fazer com o Graal. Então, eu vou mostrar algumas delas hoje aqui para vocês. Então, vamos falar primeiro de alta performance. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui um código já para vocês. Código relativamente simples. Opa, não é isso. Então, o que esse código vai fazer? Ele vai pegar uma frase que eu vou passar para ele e ele vai contar quantas letras maiúsculas existem nessa frase. Porque esse é um código interessante para ver essa questão de performance. Lembra que eu falei que o Git compiler ele vê uma chamada recorrente e ele melhora ela? Então, quando você tem um loop que ocorre muitas vezes, ele é um grande candidato para ter melhoras de performance. Então, vamos lá. Vou compilar esse cara e eu vou executar ele. Vou dar um time, Java, Cloud, e eu vou pôr uma frase. em 2020 eu gostaria de rodar todas as linguagens em uma única JV. Perdoem os erros. Beleza. Então, foi lá, rodou esse código em 2.4 segundos. Beleza. Está rápido. Vamos ver, então, como, e assim, detalhe, eu não mostrei para vocês, mas eu já estou usando aqui, se eu dar um lugar no meu search, estou usando o GrowVM, tá? 19.3, tá? Aqui, ele é compatível com o JDK 11. Isso é interessante, tá, gente? É um OpenJDK. Ah, eu posso rodar, posso usar a minha aplicação? Pode, é um OpenJDK, compatível, passou por TCK e tudo, tá bom? Então, não tem nenhum tipo de problema de incompatibilidade. Então, vamos lá rodar o código de novo, só para vocês terem uma ideia de questão de velocidade. Beleza? Então, 2.4 segundos aqui, guarde esse número, 2.4 segundos. Eu vou rodar esse mesmo código, só que eu vou remover o... Lembra que eu falei que tem um Git compiler diferente? Eu vou remover esse Git compiler para usar o compilador original, né? O compilador que vem no OpenJDK, só para vocês terem uma ideia de diferença de performance, tá? Então, eu vou usar esses caras bonitos aqui. Eu percebo que para vir em cada linha já está bem diferente. Então, vamos ver quanto que esse código demora. Então, sem a otimização feita, demorou quase 9 segundos. 3 vezes mais no mínimo. Tá bom? Então, esse é um exemplo de performance, um código que você tem muita repetição. O compilador, esse Git que está dentro do GoalVM, ele já traz bastante ganho de performance. Tem outro caso, aí eu vou dar aqui um... Deixa eu ver se já não está compilado. Esse aqui é uma classe, um console código também, que ela vai pegar um arquivo, aqui no caso um arquivo, e vai ver as palavras que... as 10 palavras que mais ocorrem nesse arquivo. Tá bom? Eu vou começar com um exemplo aqui de um arquivo pequeno. Então, assim, que é esse small. Um arquivo de 4K. 4K é pequeno, né? Então, vamos lá. Vou dar um time. Já salvei o tempo. Java. Optane. Os small. Txt. Beleza. Então, ele pegou lá, achou essas... Essas palavrinhas que mais ocorrem, são opiniões. Ponto 234 segundos. É rápido, não é? Isso que ocorre, é rápido. É rápido. E se eu falar para vocês que não é rápido? Porque é o seguinte, para ler esse arquivo ultra pequeno em ponto 234 segundos, ele teve que carregar um monte de dependência, ele teve que fazer bootstrapping da máquina virtual, teve que carregar... Para vocês terem uma ideia, eu vi um número no passado, que para você rodar um hello world em Java, ele carrega mais ou menos 200 dependências. Então, assim, isso pode ser muito mais rápido. Como isso pode ser muito mais rápido? Através de um cara que no ground vê melhor chamada de imagem nativa. Essa minha classe já está compilada, tem aqui a top 10. Então, eu vou criar uma imagem nativa dela. Demora um pouquinho para eu explicar o que é isso. O que é a imagem nativa? Eu vou gerar um executável. Nativo, no caso aqui, para um Macbook. Ou seja, o que isso significa? Que quando isso estiver compilado, estiver pronto, eu posso pegar ele, levar para qualquer outro Macbook, sem JDK, sem JVM, sem nada, ele vai funcionar. Porque, nesse momento aqui, ele está carregando... Nesse momento aqui, ele está carregando as dependências que precisa para rodar no Mac. está jogando isso dentro dessa imagem nativa, desse arquivo, desse executado, para que eu possa executar ele em outros Macs. Então, se eu quiser fazer no Linux, eu vou rodar no Linux. O melhor dos casos é você fazer isso num container, por exemplo, porque aí você distribui o container. Inclusive, se você baixar, entrar no site, tem vários exemplos usando containers. Então, ele é bem interessante. Deve estar acabando. Isso aqui, gente, como ele... E é interessante que ele faz... Não, acho que não, não. Não é? Acho que sim, Então, beleza. Vamos executar de novo aquele time aqui, top10 small.230, certo? Vamos pegar agora. Não, ponto barra top10, tá? Porque ele é um executor. Deu a mesma coisa. Olha que beleza. Vamos matar. É, é, vamos lá. R-RF, top10. Vamos gerar de novo. Será que não me entra? Ah, não, é isso mesmo. Então, o caso interessante é que com container, só que tem um ponto. Vocês estão reparando que isso aqui demora, demora para gerar. eu estava gerando outro dia num projeto com o Quarkus, porque eu, e aí eu, vem a questão da webhash de novo, porque no Quarkus você tem geração de imagem ativa e ele usa o Graal-V, tá? Então, você tem que ter o Graal-V instalado e o Quarkus e está dando palco mesmo. Que interessante. Isso não é bom, não é? Tudo bem. É, mas ele, acho que ele vai dar palco que nunca tinha dado esse erro. Toda a história, toda a história das indústrias lá que eu não tinha conhecido. Mas tudo bem. Se ele não funcionar, passei. então ele usa também, só que, por exemplo, para você fazer esse build, dessa imaginativa num projeto grande, ele leva um tempo. Ou seja, isso geralmente você vai usar quando você for realmente jogar para a produção. Porque em tempo de desenvolvimento, você fica demorando 40 segundos, 50 segundos, às vezes mais, só para gerar uma imagem, então, ele é realmente para quando você for distribuir, tá? se eu não me usei mais a imagem, eu vou fazer o que eu fiz. É. Acho que não funcionou. Vamos lá. Se tem que dar de novo. Deu algum tilt. Tudo bem. Essa instalação é nova porque a CMEC tinha morrido. Mas assim, é que fica esse binário. Vamos lá. Vamos lá. Sete mais. Praticamente, ele compila, compila não, vai zipa, compacta tudo o que ele precisa de dependência, JPM, joga lá dentro e leva junto. Isso mesmo. Quer ver? Pensando que é um aplicativo simples, ele fica um pedaço razoável, né? Vocês têm aí um aplicativo com... Aqui são as dependências que ele injetou dentro desse cara. Sistema operacional. Se tivesse dado certo, como esperado, isso eu executaria mais ou menos em 0.08 segundos. Muito rápido. Então, você ganha mais de 20 vezes o tempo de execução só por não precisar carregar em tempo de execução. E é interessante porque é o seguinte, na hora que ele gera a imagem ativa, todas as execuções, todas as cargas que ele precisaria fazer na primeira execução, ele já deixa pronto na imagem. Então, não precisa fazer isso a quente. E outra coisa interessante, que geralmente perguntam. Ah, e garbage collection? Uma coisa que ele... Uma das coisas que ele embeda na imagem ativa é um cara chamado de Straight VM, que é uma máquina virtual pequenininha, que tem algumas funções básicas de máquina virtual entre as garbage collection. Então, você tem garbage collection na imagem ativa também. Tem algumas limitações, então, você não consegue fazer absolutamente tudo com a imagem ativa, então, aqui tem um link com algumas limitações, então, você tem, por exemplo, eles estão melhorando, tá? Por exemplo, Reflection não funcionava nas primeiras versões. Hoje ele funciona com algumas configurações, tá? Então, ó, Dynamic Loading, Reflection, configurações, proxy, enfim, tem aqui o link depois de vocês olharem. Esses pontos aqui para baixo são os que não funcionam ainda, tá? Os que para cima são os que funcionam com configurações. tá bom? Os jmx, assim, você leva junto também, na hora que ele roda, ele exporta esse tipo de informação? Põe? Sim. Sim. Vamos lá. Aí eu falei para vocês, lembra de programação poliglota, tal, tem um exemplo aqui sobre isso. Então, eu vou pegar um código aqui, deixa eu mostrar para vocês antes. É o code, poliglote. Tá, então, o que eu tenho aqui? Um código, um arquivo real de script que está chamando um Big Integer, Integer do Java, que está usando uma biblioteca do ARC, tá? Do ARC, que vai, né, usar o Node para fazer esse serviço que está disponível. E aí, uma coisa que eu gosto, quem lembra da Cat Sierra? Alguém leu o livro da Cat Sierra? Nossa, não é assim, caramba, não é ainda. Oi? Não, porque o pessoal mais novo não sabe nem quem é. Quem não sabe quem é a Cat Sierra, ela escrevia livros para a certificação Java, nos anos 2000, aí, né? Fantásticos os livros dela. E ela tinha um livro, que foi o livro que eu li, pelo menos, o Java 6, onde ela falava o seguinte, olha, codifique como se a pessoa que fosse dar manutenção ao seu código fosse um serial killer que está onde você mora. Você fazer um código misturando um monte de linguagem, pode ser o candidato a ter um serial killer na sua casa depois, tá? Então, assim, mas o porquê que é legal? Você fala assim, ah, pô, se dá para fazer e eu não posso fazer, então não devo fazer, não é isso. Qual que é o grande ponto, gente? O ponto de você poder ter esse mix de linguagens no mesmo código, para mim, um dos principais é você poder, por exemplo, reaproveitar bibliotecas. Imagina se tem uma biblioteca muito show de bola em C, que você queria usar no seu código em Java e não dá, você vai ter que reescrever ela. Usando o GraveM, por exemplo, você simplesmente usa ela, entendeu? Ou vice-versa, você pode ter uma biblioteca JavaScript que é legal, no caso aqui, uma biblioteca em ar, usando no código Java, script, com um big integer do Java, etc. Então, vamos só subir o serviço aqui, ele vai, então, o que esse código está fazendo? Vamos só ver se ele vai instanciar o serviço, porque resolveu dar pá hoje, acho que está no ar. ele vai pegar um número muito grande, gerado pelo big integer, e vai plotar um gráfico, usando essa biblioteca do ar. Ele demora uns segundinhos, quando demora uns segundinhos, é bom, porque ele está fazendo, não é? Eu sei, ele está fazendo. Deixa eu só... Enquanto ele faz, como é que... Esse é o número que foi gerado, e aqui é o gráfico que foi plotado. Beleza? Vamos seguir em frente, tem mais coisas pela frente. Eu falei para vocês de ferramentas, eu falei, seria legal se pudesse ter ferramentas e compartilhá-las entre linguagens diferentes. Aqui é um exemplo disso, então, por exemplo, existe o debugger do Chrome, então, assim, você pode usar o Chrome para fazer debug de linguagem. Eles criaram dentro do GraalVM, e aí vem uma auto-explicação, que tem um cara dentro do GraalVM, dentro dessa grande caixa, que é o GraalVM, que é um cara chamado Truffle. O que é o Truffle? Ele é um framework para você implementar linguagens para rodar dentro de uma máquina virtual Java. Isso é fantástico. É por isso que você pode, por exemplo, no GraalVM hoje, ter aqui o GraalVM mesmo, eu tenho aqui uma implementação de R, eu tenho uma implementação de Ruby, o JavaScript já é nativo, e essa implementação de R, a implementação do R, que é esse aqui, o FastR, para vocês terem uma ideia de como o Truffle facilita a implementação de linguagens para rodar dentro do GraalVM, essa implementação foi feita por um estagiário do time em três meses. Por quê? Porque ele abstrai boa parte das complicações. Quem já tentou criar uma linguagem? Quem já tentou? Quem já tentou? Quem já tentou? Quem já tentou sabe que é um inferno na Terra. Então, o Truffle facilita bastante isso e te dá de presente ainda, que eu vou mostrar agora, que é uma API para você usar as ferramentas que forem feitas para rodar em cima do Truffle. Então, a partir do momento que uma ferramenta rodar em cima do Truffle, ela passa a estar disponível para todas as linguagens, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, aqui, eu tenho um código JavaScript que ele está disponível para debug nesse endereço aqui. Então, vamos abrir no Chrome. Bom, debug normal, certo? Vamos lá, avançar, enfim, debug. Bom, agora vamos pegar o debug no ar, por exemplo. Vou mostrar a todos que não precisa, né? Vamos anotar aqui. Então, ele também disponibiliza aqui. Reparem que ambos estão usando o mesmo plugin do Chrome. Por quê? Quem está conversando com o plugin não é a linguagem, mas é o Truffle. Ele está fazendo essa interface com o debugger do Chrome. Ah, tá. demorou um pouquinho para carregar. Ah, é um pouquinho diferente porque é outra linguagem, mas é o mesmo debugger do Chrome. Bom, podia ficar mostrando qualquer linguagem aqui que seria o mesmo comportamento. Então, falei de três pilares. Falei de um pilar de performance, então mostrei para vocês lá que você está na performance. Falei de um pilar de tuning, que é esse daqui. E falei do pilar de programação poliglota que eu já tinha mostrado para vocês também. Um outro caso interessante sobre ferramenta e esse eu acho muito top. Quem já usou o ISO-OVM? Beleza? Então, vamos subir aqui o ISO-OVM. Uma pergunta. Pode perguntar. Claro, manda o VM. Tem muita experiência de usar o grau VM sem a imagem nativa? Primeiramente com uma JVM. Tem muita experiência de performance com uma OPJ-NK, por exemplo? Tem. naquele exemplo que era para ter dado certo. Ah, não, não. O primeiro exemplo não deu certo. Isso, mas... Ele tinha rodado em dois segundos com o grau VM e em oito sem o grau VM. Então, assim, naquele código simples, só na otimização que ele faz via Tite Compiler, você já ganhou ali cerca de 70% mais ou menos de performance. Vou dar um caso real, tá? O Twitter usa o grau VM há cerca de três anos. Eles reportam cerca de 13% de ganho de performance geral. Só que é 13% de ganho de performance para rodar o mesmo Twitter. Então, eles falam já em milhões de dólares de economia só de processamento por conta disso. Enfim, então você não muda a sua forma de programar Java se você quiser usar só a grau VM ao invés de uma JVK padrão. Por isso que eu frisei lá no começo que, assim, é um OPJ-NK certificado. Passou em TCK, é OPJ-NK. E aquela restrição de Reflection só para gerar imagina ativa. Isso. É, porque aí, na verdade, você não vai poder embedar isso se você usar Reflection. Na verdade, ele funciona com essa configuração, né? Mas, por exemplo, eu já consegui outro dia compilar um código simples de Spring que usa Reflection pra cacete. Mas consegui gerar imagina ativa dele. Então, já está melhorando bastante. Acho que há pouco tempo atrás você não conseguiu entender. Então, vamos lá. Tem aqui o Visual VM, quem nunca viu, basicamente, é um monitor da sua máquina virtual. Eu vou gerar, vou rodar um código Java aqui que demora um tempinho só pra ele vocês verem aqui o monitoramento dele. Então, ele gerou aqui um processo no top 10. Então, tem todo o monitoramento aqui. Eu tenho as threads, enfim, tem tudo o que está acontecendo aqui nesse processo. Posso gerar um dump. gerando o dump eu vou ter os objetos que estão sendo utilizados, as classes, fazer um compute aqui do tamanho de objetos de valor de collection, enfim. Então, tem toda a informação aqui. Mas aqui é um código Java. Já foi feito pra isso, todo mundo sabe que funciona. Tá lá. Só que o barato é como isso agora está em cima do Graal VM. e essa implementação do Ruby foi feita em cima do Truffle. Então, o Visual VM está disponível também para Ruby, por exemplo. Ah, já sei. Vamos lá. Tem algum problema no meu pé? No meu rodão, o código. Abri um processo. de Ruby e o monitoramento é exatamente igual. Você tem a sua RIP, você tem o monitoramento das threads, você tem tudo. Você pode vir aqui e tirar um RIP dump também do seu código Ruby. Você pode também fazer o compute aqui. Ou seja, você tem linguagens diferentes com propósitos completamente diferentes sendo monitorados dentro de uma única ferramenta. Bom, bora aqui. E vamos... Último caso. esse é um código que ele precisa de uma biblioteca externa. Então, é um código que calcula a distância entre dois pontos. Então, se a gente... Não preciso mostrar aqui, mas enfim. Ele pega dois pontos de coordenada geográfica coisas entre eles, mas ele precisa para isso de uma biblioteca. Então, para isso, você precisa fazer toda a referência da biblioteca para poder compilar ela e também para fazer a execução. Então, no caso aqui, estou calculando a distância entre Londres e Nova Arca, que foi muito rápido. Mas eu posso fazer e aí eu não sei se vai funcionar porque não funcionou no outro. Pode ser que não funcione esse também. Vamos ver aqui onde ele vai gerar a imagem nativa, só que fazendo, pegando essa minha dependência aqui, esses references já, e embedando ela nesse meu executado também. E aí eu posso pegar esse cara, ele é a minha biblioteca de cálculas de distância. Então, eu posso usar ele para fazer isso. Vamos só ver se, pelo jeito, não vai dar nenhum ordem que ele já nem passaria daqui. Eu acho que vai funcionar esse. Por que não funcionou no outro? Por que não funcionou no outro? Esse é o cara do BJDK, cara. Deve ser o único mais possível. É o código seu, cara. Por isso que não funcionou bem, pô. Estou usando um grave ainda, não foi da DK. Ao vivo, né? Ao vivo. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Nossa. Vamos lá. Eu acho que funcionou. Então, é, funcionou. Era isso que eu queria mostrar naquela hora. Então, um código também bem simples, em 0.014 segundos, quando, no outro caso, teria rodado em 0.230 segundos. Então, esse é o ganho de performance que você tem mais ou menos. Aqui está a casa de umas 20 vezes. Só para ter uma ideia disso com o gol-langue. Cara, eu não sei nada de gol, então eu não sei te falar. É que é um processo bem parecido. Tá. Uma compilação para... Faz a rota aí também. É. Não sei te falar mesmo. Mas posso perguntar para a sensação? Não sei, não sei te dizer isso. A tendência é rápido, porque o gol também é negativo. Não tem uma... Isso aqui, por exemplo, para mim, coloca o Java muito forte no mercado de Functions and Services. porque o grande problema do Java é você ter o pênalti do classload para você executar uma função que normalmente tem que ter uma execução muito rápida e muito curta. Então, isso aqui coloca o Java muito forte nisso. Galera, era isso. Perguntas? Quando isso está pronto para a produção? Eu sei que você falou que o Twitter está utilizando, mas o Twitter a gente sabe que a empresa não pioneira, mas a empresa bem voltada para a comunidade, enfim. Mas quando a gente pensa em uma empresa hoje tradicional aqui no Brasil, cara, sei lá, vou voltar amanhã e vou começar a utilizar o Java. Cara, assim, de novo, se você for usar a imagem ativa, tem restrições. Mas se você quer usar como um Java comum, você tem dois caminhos. Você pode usar porque ele é um álcool JTDK compatível, certificado, TCK rodado, tudo bonitinho. Mas se você é uma grande empresa que quer um suporte, a hora tem, desculpa, que é da Red Hat. Estou assistindo. Você está bebendo água, né? Não, eu estou até virado com o louco para trás. É transparente. É transparente. É água, não, é vodka. É. É melhor, né? Melhor ser vodka que não. não, né? Nossa. Pega essa. Vou gravar. É isso que eu chamo, literalmente, cuspindo o copo que bebeu. Não, não. É que pega a mão. Mas eu não tenho outra garrafinha. eles vendem uma versão enterprise que tem suporte. Como você tem suporte de Oracle, JDK, de tudo que comercializa, tem versão enterprise do Groundham também. Então, se a empresa quer usar, quer suporte. Paga o suporte. É, ok. Tinha uma dúvida muito parecida da cabeça e mais específica. Hoje, como arquiteto, vocês usaria o GOMVM do projeto que fosse começar agora? Podia. Na verdade, assim, o JDK padrão da minha máquina é um GOMVM. Até seis meses atrás eu estava fazendo os... Eu ativava só para fazer mais essa demo, por exemplo, para dar uma palestra. Aí eu falei, meu, funciona exatamente igual a tudo que eu uso. Então, eu tirei o OVJDK manual e estou usando só ele. Fiquei mais rápido do meu. E aí, uma pergunta que alguns talvez façam, assim, se esse DIT compiler é tão bom porque ele não é oficial. Inclusive, assim, isso é importante. A partir do JDK 11, o OVJDK mesmo, ele está disponível como uma funcionalidade ocupada. Então, você só ativa ele lá, passa a flag e você consegue ativar no OVJDK normal, mesmo sem baixar o OVM. E a resposta é, inclusive, ano passado, acho que o Bruno e o Otávio e o Cecília se lembram, teve o summit dos Java Champions e teve uma sessão sobre o OVM que estava lá com o pessoal do Engenharia e perguntaram isso e eles não responderam. Mas, assim, eu acho, é a opinião minha. eu acho que uma hora isso vai ocorrer no Merge. Mas é a opinião minha. Pelo ritmo, pelo investimento, pela estabilidade, pela maturidade que está tendo projeto. Eu acho que isso uma hora vai acabar tendo o Merge do Discompare para ser oficial. mas é a opinião minha. Se vocês querem comentar alguma coisa. É porque o ponto é o processo, né? Tipo, a grande, na minha opinião, a grande vontade do Grau ganhar no Estado fora é não ser submetido ao processo de qualidade que o OVM tem que passar. Então, por exemplo, quando você cria um pull request, tem que verificar a legalidade de de open source. Então, se você abre lá, a gente não usa o GitHub com o request ainda, né? O Mac odeia o GitHub por enquanto. Então, você tem que hostear o pull request em algum local. Então, até o IP tem que verificar se o IP permite a legalidade de open source ou não. E, quando você cria o pull request, ele tem que rodar todos os testes. E lembra da tal retrocompatibilidade que deixa tudo lento. Então, para rodar suing, tem que rodar suing em várias arquiteturas. Windows 2000, 32 Bits, 64 Bits. Então, só para rodar os testes em 15 dias do JVM hoje. Então, é muito lento. a grande vontade de você criar fora, justamente, se você se preocupar com o swing que ninguém o reserva. Esquece. algumas aplicações modernas não utilizam o swing, então, você pode escolher, você pode só pegar essa boa parte e plugar, entendeu? Está perguntando o que ele está fazendo como módulo. dentro do o JVM, dentro do JVM, o Java tem essa cultura de retrocompatibilidade para sempre. Por exemplo, o .NET, ele caga para a versão anterior, ele pode descontinuar simplesmente numa versão mais nova e o seu código não vai rodar. Qual é a linha que adota o JVM de evolução? Ele mantém a retrocompatibilidade ou se precisar refazer, ele se refaz? Cara, eu entendo que você está mantendo agora, não sei o que você sabe, porque assim, pelo fato de estar passando pelos TCKs, os TCKs estão ligando a tudo isso. Está sendo gravado, não é? Olha só, a grande questão da grau VM hoje, a grau VM não é uma JVM totalmente certificada. Você viu ali, tem coisas que você roda no modo nativo, por exemplo, um monte de coisa que você não suporta. Então, ela não sendo uma JVM certificada, ela não tem várias coisas que ao menos você está seguindo o padrão. Porque a questão da compatibilidade não é uma compatibilidade do projeto ou pelo do TCKs. Ou seja, a compatibilidade da especificação Java. Então, a especificação Java existe uma compatibilidade. Se a IBM faz uma marca virtual totalmente independente, essa marca virtual tem que seguir a compatibilidade. Se a Oracle faz uma marca virtual totalmente independente que é a grau VM, ela tem que seguir a compatibilidade. Não tem nada a ver com o projeto. Não é uma decisão da grau VM. Agora, a grau VM nesse momento ainda está, para ela ser uma máquina virtual compatível, ela precisa desabilitar algumas funcionalidades que ela tem. Não, mas é só na imaginativa. Oi? É só na imaginativa que tem. Você tem que desabilitar algumas funcionalidades que ela tem. Aí ela passa a uma máquina virtual compatível. Então, acho que essa questão toda de um eventual merge e tudo mais, bem, é da Oracle, os dois são projetos da Oracle, eventualmente poderiam fazer merge, melhorias que aparecem na grau VM poderiam vir para o projeto da ECAI, esse verso, tudo mais. Mas, eu acho que existe uma diferença grande, que a grau VM se propõe, desde que ela era um projeto de pesquisa, ela sempre se propôs a expandir esse universo, a trabalhar com novas linguagens, a expandir, a buscar outras formas, certo? Então, eu vejo a grau VM mais como um nível mais de experimentação, está experimentando novidades, e pode ser que algumas das novidades venham para o arquiteto ao jogo. O grande lance, que é o caso, que é o caso, que é o caso, para mim, todo o dia de compara mesmo, pelo fato, ele já está enculpado dentro da OPJ Telecá, e ele não inclui todo o resto, não tem outro, não tem nada, ele é o compilador de antiférico. É, mas, é que essa conversão, algumas pessoas, não posso falar a mão, se é um gravado, mas algumas pessoas brincaram, chamaram, ah, isso é o Android da Oracle, e no fim, no fim, parece Java, tem um cheiro de Java, mas você não pode usar tudo Java. Então, o Google fez isso, meio que deu ruim, né? Então, tem essa discussão do processo em si, então, não poderia ser chamado Java, por essa questão de não ser 100% compatível com a API Reflection, não tem todo aquele processo que o TCK demanda. O que o TCK demanda? O que o TCK Java para o HTML é que o TCK Java é 100% ou não é Java. Então, se eu andar 99,99% em TCK e 0,0001 der algum problema, não é Java. Não é tipo HTML, você fala, ah, 25% é HTML5, 30%, aquele 1% vagabundo, não. Ou é Java, ou não é Java. Então, essa é a discussão que está tendo, assim, sobretudo no processo. Então, estar fora garante essa velocidade. Porque se colocar para dentro agora, vai abrir, um pull request normal leva 20, 30 dias. Um pull request polêmico desse, vai levar anos, entendeu? Então, se eu fosse o dono desse projeto, eu colocaria fora mesmo, deixaria bem maduro e, sei lá, abrir um pull request em paralelo para iniciar a discussão. porque tem IBM no meio, tem RedHedge, tem Azul, tem Intel, são 25 implementações, acho que por cabeça, são 25 implementações de JVM, sabe? Então, são 25, pelo menos 25 pessoas interessadas. Fora o banco que tem a própria JVM, fora o Twitter que tem a própria JVM, o PredSuite tem a própria JVM. Então, adicionar esse tipo de coisa pode ser um bata-fator de dificuldade. Complicou mais? Beleza, gente? É isso, acho que eu vou gastar tempo demais. Aplausos. 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 Vamos continuar? A gente faz mais um pouquinho e vamos. Vamos lá. Tá, tá. Tá do lado. Oi? Pode levar. Não, é que a gente... Essa é a minha proposta, você que propôs é uma coisa diferente, então. Eu estou aqui ao ouvir de você. Não, então quer esperar dar uns minutinhos? Pessoal, chegou tipo um refrigerante ali, uma coxinha, chega na vista também. Se vocês quiserem fazer um break de 5 minutos comer e voltar. É isso a tua proposta? Não, a minha proposta era para você continuar, mas agora que você já falou, agora não dá mais, né? Tá certo? Bem, pessoal, tá certo? Olha só, chegou, tem um salgadinho aqui do lado de fora, nessa porta aqui, tá quentinho, chegou ainda agora, então, vou aproveitar, agora já era, né? Eu falei para ele, fala você, depois a gente avisa para a galera, mas, ele foi falar e não tem problema, não posso fazer nada, então, tá? Então, se quiser sair rapidinho aqui, comer alguma coisa, a gente vai voltar, só enquanto ele troca o laptop aqui. E a gente continua, tá certo? Fica de graça. tá certo? E aí,